Boa tarde a todos. Eu nunca dei aula, eu nunca fui professora, fui aluna apenas regular, com muitos tropeços, fiquei sete anos na faula. Resolvi sair quando não estou regular, um dia me disse, você vai bater o recorde do Henrique Paite, que ficou aqui 14 anos. E fui expulsa da biblioteca. Então, para mais dar um perfil, que acho que se aproxima melhor do meu currículo. Eu tive que escrever estas notas para evocar minhas lembranças do Flávio Mota. Eu vou ler antes os apontamentos esparsos da minha filha Marília, que desde menina frequentou a casa de Flávio, tendo também ficado muito próxima dele. Nós passávamos natais, dias de ano, carnavais e aniversários juntos. Íamos comer a sopa de pão, o minestrone e o nhoque da dona Dione. Um certo 29 de setembro foi um desses dias, dia de nhoque na casa do Flávio. E ela registrou esses comentários dele. Eu queria começar, então, esse depoimento, trazendo o Flávio aqui de volta. Olha ele aí. Se você me perguntar o que é o tempo, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu sei. Aí teve um professor que tinha que dar uma aula. Estudou o assunto com afinco. Leu os textos mais de cinco vezes. Aprofundou todos os termos. Imaginou a ordem da aula, a entonação, os tempos das pausas. Enfim, estava pronto. Entendia tudo do assunto. Na primeira aula, fez tudo como havia programado. Ninguém entendeu nada. Na segunda aula, a mesma coisa. Os alunos não entenderam nada. Na terceira aula, a mesma coisa. Foi quando ele entendeu. Entendeu o quê? O que acontecia que os alunos não sacavam é que o método estava errado. Não, foi aí que eu entendi. Foi só na terceira aula que eu realmente entendi o assunto. Dar aula não é transmitir conhecimento. Tarefa impossível. Dar aula, na verdade, é um meio de se autodisciplinar. Não é uma disciplina imposta, mas uma disciplina composta. Como se demora para aprender alguma coisa? Não é ouvindo aula. Acho que do mesmo jeito que os ruminantes possuem quatro estômagos para conseguir dirigir todo aquele capim, a gente tinha que ter, no mínimo, cinco cérebros. Enquanto um vai absorvendo novas informações, os outros vão digerindo, ordenando e associando. Um é muito pouco. Quanto a gente mais estuda, mais se dá conta da nossa ignorância. A vida intelectual, antigamente, não estava só nas universidades. A vida intelectual girava em torno dos balcões de livrarias. Di Cavalcanti tem uma teoria de que o movimento modernista nasceu mesmo nas conversas dos balcões de livrarias. As pessoas ficavam lá em volta, se perguntando ou indicando livros. Você já leu este? É muito bom, por isso, aquilo. É inovador, a análise é aguda. Já este outro aqui é um cretino. Pensa que antigas livrarias não existem mais. Mas pessoas que se alimentam de livros, sim. Tem até uma história muito bonita e comovente de uma senhora que roubava livros. Então, estava lá a senhora roubando o livro, colocando desgretamente o Jorge Luiz Borges na bolsa. Veio o funcionário da loja, já aos berros, movimentando freneticamente os braços, andando em direção da senhora. Quando olhou para a cara dela, baixou a cabeça e, com ar de menino que quebrou o vaso e varreu os cacos para baixo do tapete, disse Ai, mas me desculpe, senhora Brown. Eu não sabia que era a senhora. Não tinha reconhecido com este chapéu. Ele é novo? Ficou muito elegante com ele. E se retirou disfarçando. Mais Flávio. Antônio Ways sabe muito bem disso. Mais de 500 línguas morrem por ano. Este negócio de ter saber inglês para conseguir emprego e falar na internet está matando as línguas. Existem no mundo mais de 1.600 línguas arábicas que são orais, sem registros escritos. Marx não era marxista. Marxistas eram os outros. Igual Maquiavel. Maquiavel não era maquiavélico. Maquiavélico eram os outros. Maquiavel escreveu O Príncipe e todo mundo leu. Até hoje, todo mundo o segue à risca. É o livro de cabeceira do Planalto Central. Era sempre assim ir à casa de Flávio. Na brincadeira ou nos assuntos sérios, se falava de tudo. Ele começava, às vezes, com Matisse, mas podia terminar com Max Planck, prêmio Nobel, considerado o pai da física quântica. O aluno telefonava. Tempo de provas, aflito. Professor, posso ir até aí para trocar umas ideias? Pode sim, meu filho, mas não se esqueça de trazer também as suas. Bom, Flávio era tantos que eu acho que nós precisávamos de uma centena de testemunhos para compor quem ele foi. Hugo Segal, há pouco, levantou a questão da etimologia. A etimologia era um eixo de trabalho do Flávio. Não se escrevia e não se pensava sem estudar a etimologia das palavras. Foi ele que me fez conhecer o dicionário do Antenor Nascentes. O grande, até Jorge Amado lembrou isso, desprezado pela Academia Brasileira de Letras, porque Antenor Nascentes atravessou com essa contribuição e nunca entrou lá. Eu vou falar sobre os primeiros contatos com o Flávio. 1965 foi o ano de uma grande Bienal de Artes Plásticas, em que vieram grandes artistas. Flávio viajava muito ainda a essa época. Ia para a Itália, a França, a Inglaterra, a África, e, ao voltar, suas alas traziam essa sua visão dos artistas em que ele havia se aprofundado mais ainda. museus, galerias, congressos internacionais de críticos de arte. Vestia-se elegantíssimo, ternos príncipe de Gales, gravatas inesquecíveis, mas já arrastava capas e sobretudos. Nos anos seguintes, isso foi mudando, ele mesmo deixando uma visão lúdica tomar conta do seu jeito de vestir. Sérgio Ferro e Júlio Catins, que eram seus assistentes. Estilos opostos. Sérgio de voz mansa, delicado, firme. Catins, que meio galo de briga. Um no viés da arte, outro no viés da técnica. A Bienal começava a sofrer pressão política do poder público com o início da ditadura militar, já sobre Castelo Branco. E, na cerimônia de premiação, Maria Bonomi e Sérgio Camargo entregaram ao então presidente da República documento em favor da revogação das prisões preventivas de Mário Schembert, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e Cruz Costa. Independente desse clima que começava a pesar, uma sala dedicada ao surrealismo e outra arte fantástica destacaram-se. Marcel Duchamp estava com seus ready-made ao lado de Max Ernst, Max Chagall, Miró, Jean Arp, Paul Klee, Paul Delvaux, René Magritte e Francis Picabia. O trabalho que Flávio nos propôs para o final do ano foi que escrevêssemos nossas impressões sobre essa Bienal. Tive a sorte de encontrar Fernando Lemos nela e a percorremos juntos. Surrealismo era com ele mesmo. Lembro-me do que Flávio me disse após ter lido meu trabalho. Precisamos cultivar isso. Foi o que fizemos ao longo da nossa vida em comum. A turma de 65, o golpe militar já instalado. A turma de 65, que foi a minha, foi definitivamente uma turma careta. Ainda mais se confrontada com a turma anterior, de 1964, em que a classe era composta de 100 alunos, com excedentes que tinham sido excepcionalmente aprovados, contra as classes que tinham 40 alunos cada. Era uma escola risonha e franca naquele casarão Arnouveau, projetado pelo avô do barão, nosso colega. Mesmo com os tacões de ferro anunciados nos livros do Jack London, que a Artigas nos indicava, cada vez mais se aproximando. Mas essa nossa turma esvaziava assembleias, furava greves, estava sujeita à ação de alunos mais antigos. Para se ter uma ideia do que era essa turma, como representante de classe, elegeu-se um aluno de outra classe, Roberto Rondino. A saída que vimos, o nosso pequeno grupo, foi acompanhar o pessoal das turmas anteriores, na boemia e nas ações políticas, e colar nos professores que eram mesmo fora do comum. O ateliê, o galpão que ficava no fundo do casarão Arnouveau, que abrigava cinco turmas para as aulas do projeto, propiciava esses encontros e aproximações. Assim como as festas no Grêmio, os sambafos, as macarronadas no bar da Dona Ada, que às sextas-feiras à noite era nosso. Vivíamos com professores extraordinários. Além de Flávio, Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo, Flávio Império, João Métrijan, Abrão Sanovics, Renina Cates, Rodrigo Lefebvre, Juarez Brandão Lopes, Abelado de Souva, Stroiter, Cardúrio e Martina, João Manuel de Sousa e Dálio Kivá. Os alunos não ficavam atrás. Luiz Paulo Baravelli, Cláudio Tosi, Francisco Fusetti, o Maranhão, Chico Buarque, Cristiano Mascaro, Mané, Dente, Barão, Tibirissá, Otto Carlos Ropfi, Gabi, José Gabriel Borba Filho, Marilena Flynn, Elenia Fanazief, Cristina de Castro Mello, Ricardo Otaque, Hermínia Maricato, Luiz Carlos Dauer, Percival Ivietti, Antônio Benetazzo, A Turma da Várzea, A Esquerda Festiva, A Esquerda Ferrosa, Enfim, com toda a parafernália daqueles anos, Nada nos era alheio. A FAO foi para nós um extenso e profundo exercício de desalienação. Um dia, Flávio interpelou Chico Buarque saindo para zoar para a alta boemia com um livro embaixo do braço. Ô Chico, o que você vai fazer com esta primeira edição de Macunaíma, dedicada ao seu pai por Mar de Andrade? Pode deixar aqui comigo, depois te devolvo. Chico sempre leu, lia mais que todos os seus colegas, lia autores que nós não liamos. Li, ainda jovem, Viagem ao Fundo da Noite, de Celine, por causa dele, numa edição portuguesa. Nelsinho Aguilar, da filosofia, que também se tornou grande amigo de Flávio, também nos fazia ler. Descobrimos a geração perdida norte-americana graças a ele. Seis Contos da Era do Jazz foi o primeiro. Com Nelsinho Aguilar e Antônio Benetazzo, a conversa com Flávio era muito mais séria. Iam fundo na filosofia, começando com Gramsci e chegando nos alemães. Nesse processo de desalienação de toda uma geração na FAO, a importância de Flávio se fez logo notar naquele período de massificação global que se iniciava, Marshall McLuhan vaticinando nossa abeia global, e a grande lição, a grande atenção de Flávio foi a de preservar o indivíduo. Ver e olhar cada indivíduo. Ele olhava para cada aluno seu e via o que outros não viam. Identificava o seu potencial, seus interesses e fragilidades. Situando a velha FAO. Antes de sermos transferidos para a cidade universitária, a FAO tinha como vizinhança o Mackenzie, a filosofia, a economia, a escola de sociologia e política. Repúblicas de estudantes estavam centradas na Rua Maria Antônia, além dos bares do Zé, a Cientista, a Quitanda, a João Sebastião Bar, a Boate La Licorne, o Inferninho, e esses domínios iam até o centro da cidade. Galeria Metrópole, Teatro de Arena, Bar Redondo, inúmeras galerias de arte e livrarias, além da Biblioteca Amaro de Andrade. Nesse caminho, a sede do IAB, o Clubinho dos Artistas no subsolo, o Estadão, depois do Diário Popular, na esquina da São Luís com a Consolação, e os edifícios todos de Oscar. A livraria pioneira tinha sua entrada principal na Maria Antônia, que estava em uma saída na Major Sertório. Descobrimos um dia, seguindo Flávio à distância, Marilena Fling e eu, que a pioneira era o início de um percurso dele, que desaguava na livraria duas cidades, Francesa, Livraria Cosmos, Loja do Livro Italiano e por aí afora. Numa próxima vez, ficamos de moita na Major Sertório, e quando Flávio saiu da livraria, o encontramos ao acaso. Passamos a rodar a cidade com ele. Foi um aprendizado e tanto, mas mais ainda uma vivência enriquecedora, em que a poemia não estava azente. Íamos à leiteiria vienência, ao bar Silvius na Praça Buenos Aires, ao Jardim de Nápoles, comer polpetones, e neste balanço mais dionisíaco do que Apolínio, ele foi nos iniciando numa certa disciplina. O primeiro livro que me deu foi Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, edição da Itatiaia, livro a ser aberto com espátulas, os cadernos sem refile. O primeiro disco que me deu foi de Baden Powell, com aquelas lindas capas da elenco, em preto e branco, só o logotipo em vermelho. Lição de design, além da fenece e virtuosismo de Baden. Nos ensinou a frequentar as livrarias, em especial a duas cidades. E Benvenuto Santa Cruz, um dominicano que se desgarrou da ordem, deixou lá todos os seus bens, porém salvando a livraria, e nos dava dicas incríveis. Ele era dos poucos que importava livros e revistas estrangeiras. A gente encontrava lá o professor Antônio Cândido e o crítico Davi Arriguti. Maria Antônia, que cuidava da livraria e nela resistiu até o fechamento, hoje cuida da livraria da Unesp, ali na esquina da Praça da Sé, onde foi o escritório de Monteiro Lobato. Artigas voltou a FAO no segundo semestre de 1965, após ter sido preso e indiciado no processo conhecido como das cadernetas prestes. Artigas, que começaram a pensar na reforma da FAO em 1962, retorna com a determinação de concluir a reforma de ensino que considerava indispensável. Ao mesmo tempo, desenvolvia o projeto da nova sédio da FAO na cidade universitária, projeto que refletiu todo o seu programa de reformulação de ensino. Flávio foi o seu mais profícuo interlocutor, seu grande amigo após a cassação. Flávio foi seu mais profícuo interlocutor, seu grande amigo após a cassação e seu mais sensível arguidor no concurso para professor titular, quando foi ao quadro negro e fazendo um desenho esquemático da coluna da FAO, escreveu a famosa frase de Auguste Perret numa relação direta com ela, ela coluna, «L'artétire est l'art de faire chanter le point d'appui». Flávio Mota era mestre, naqueles anos duros, de nos oferecer uma padiola. Nos tirava, temporariamente, da batalha para nos poupar. E fazia isso com manha e jeito, infinita ternura. Fez isso com Artigas, fez isso com Helene, fez isso com Clara Kaiser, fez isso com Tininha, fez isso com Sérgio Ferro, fez isso com André Gouveia, fez isso com tantos, fez isso comigo. Eram encarniçadas as discussões em torno do Fórum de 1968, o ano da reforma do ensino na FAO, mas também o ano que ia endurecendo de um tal jeito que, em 13 de dezembro de 1968, foi baixado o Ato Institucional nº 5. Esse que tornou todos os nossos horizontes plúmbios, não muito diferentes, como perspectiva, do que se nos apresenta novamente hoje em dia. E eu diria que, lamentavelmente, no mundo inteiro. A pedido de Artigas, eu fiz uma exposição do plano, da nova grade curricular e suas interseções, as disciplinas optativas, a grande novidade do ateliê interdepartamental, na Sala dos Espelhos. Artigas com esse plano permitiu que a FAO não formasse apenas arquitetos, mas com a visão da arquitetura ampla, viessem também a se tornar designers, fotógrafos, artistas plásticos, músicos, compositores, cenógrafos e escritores. E da FAO saíram até dois grandes romancistas, Chico Buarque e Milton Raton. Há pouco, quando perdemos a dramaturga de nossa geração, de generosidade e coragem incomparáveis, Consuelo de Castro, relendo suas peças, me dei conta, tardiamente, de que passei essa fase da minha juventude entre a ingenuidade e o deslumbramento. Claro que fui tomando consciência, formando minha personalidade, agregando princípios que se tornaram atávicos, se isso é possível, mas o universo que se nos foi apresentando era imenso em todas as áreas de conhecimento. Não tínhamos como não agir politicamente, não tínhamos como não nos decidir por ideologias. E lá vinha Flávio, com o contraponto da dialética e do conhecimento. Fazíamos exposições, revistas, e Flávio começou a nos integrar com os gráficos da FAO. Da nossa gráfica saíram a revista Desenho, cartazes, livrinhos e livrões do Flávio, inclusive o atualíssimo Textos Informes. Afora isso, tínhamos interfaces de atuação com o pessoal do teatro, pois havia o Tuca, o Tuspe, o Sindicato dos Atores que se formava, o premiado Morte e Vida Severina de João Cabral, que Chico musicou genialmente. Havia a música e os festivais de música popular. Chico, Gil, Caetano, o pessoal da Bahia e do Ceará, ali conosco na FAO. Essa vinda do pessoal de Ceará levou, mais tarde, Flávio a passar lá uns tempos na Universidade Federal, assim como na UNB. José da Rocha Furtado, cearense miudinho, da turma de 63, que retornou para ser arquiteto no Ceará, lhe deu grande acolhida e ficou muito próximo do grande designer italiano, Roberto Sambonet, outro grande amigo de Flávio. Iam juntos para Itanhaém para filosofar e pintar. Descobrimos Bruno Munar e o Empório da Nese, referência de ponta em design até hoje. Pois bem, mas esse alforje, esse estofo que eu já tinha adquirido, não foi suficiente para que eu resistisse ao bombardeio que sucedeu à minha explanação na sala dos espelhos. Joaquim Guedes e Nestor Goulart Reis Filho não me deram refresco. Saí quebrada, aos prantos, um vexame. Flávio me acorde e, no dia seguinte, me entrega um desenho. Ninguém poderia ter padiola melhor. Eu não consegui fazer o que se chama de data show, mas depois, se alguém quiser saber, eu falo de cada desenho, que são os que eu consegui encontrar em casa. Flávio e nossa iniciação ao Rio de Janeiro. Além de seus irmãos Paulo e Nelson, que viviam no Rio, Flávio tinha lá uma gama imensa de amigos, de Portinária e de Cavalcante, de Afonso Eduardo Rídia, Carlos Leão e suas irmãs Magu e Rosinha. Flávio, Burlemax, sobre quem Flávio escreveu um livro de referência, e Carlos Leão, se reuniam periodicamente para desenhar. Contratavam modelos. Há o famoso retrato de Dona Isabel, desenhado simultaneamente pelos três. Cada um o seu, é claro. A questão de se olhar o indivíduo está sobrepresente na aquarela de Flávio. Lá estava retratada Dona Isabel e o peso do seu subúrbio, incorporados no desenho, como só Flávio sentiu. Flávio era mundano, antiprovinciano por excelência, cosmopolita. O Rio, com seu espírito, com seu clima, com a joia de Vivre, parecia ter sido feito para ele. Ele levou um grupo de alunos para conhecer Lúcio Costa quando este projetava o plano urbanístico para a Barra da Tijuca. Mas nos levou também ao Carnaval. Ainda na Candelária, Avenida Rio Branco, Praça 11, e como nos divertimos. Estava conosco o João Jaquemã, um francês que havia lutado na Guerra do Vietnã, e quando a polícia entrava, com o carro cantando na curva em duas rodas, pessoas correndo, se escondendo, portas metálicas de correr sendo arriadas. Joe, com seu tamanho, se gabava, dizendo, não se preocupe, eu já estive na Guerra do Vietnã. E Flávio, com aquela inteligência arguta, respondia, guerra é coisa organizada, Joe, isso é completamente diferente, é Carnaval no Rio. Amigo de Vinícius, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Sérgio Buarque de Holanda, a propósito, este, Sérgio Buarque, junto com Dona Maria Amélia, tirou Flávio de Padiola em um encontro no sítio de Dona Yolanda Penteado. E ele devotava-lhes enorme gratidão. O Flávio contava uma história fantástica sobre esses rapazes. Naquela boemia habitual, saíram para uma noitada, Vinícius, Sérgio, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e outros. Tomaram tal porre que, ao fim, nenhum deles se lembrava de onde morava. Foi então que um deles se lembrou. E foram todos caminhando, andava-se muito a pé, até o sobradinho em que morava aquele que se lembrou. Sol já raiando, batendo na cara, a mulher abre a janela, vê aquele grupo lá embaixo e logo começa. Você não tem vergonha, isso é a hora de chegar em casa, olha o estado de vocês, não pensa nos seus filhos. E, antes que ela prosseguisse, Sérgio Buarque interrompe e diz, fala logo qual é seu marido que o resto quer ir embora. Flávio desenhava o tempo todo. No fim da vida, manteve essa disposição o quanto pôde, um desenho por dia. Incorporou o tremor das mãos, fez dele uma linguagem. Ele também se comunicava com seus desenhos, recados extraordinários, tinha um cartão específico para marcar encontros. Um dia, involuntariamente, precisou me dar um cano. Aí deixou-me esse oriço preto e azul, uma joia. Sisi, estou muito oriçado, não posso ir. Já quando um dia eu lhe dei um cano, nem sei porquê, me deixou um recado sem perdão. Sicilinha, você é impreterivelmente uma cafajeste. Beijo-lhe as faces demoradamente. Frávio. Nos restaurantes, flagrava garçons e os desenhava na hora. Um dia, quis pagar a conta de um restaurante chinês, tradicionalismo, que gostava de ir atrás de Santa Marcelina, com um desenho feito a partir da embalagem de um hachi. Dona Beth Wong quase infartou. Foram alguns minutos até ela entender que era uma brincadeira. Ela perdeu, o desenho do Flávio era melhor que o valor da conta. Chicão, da FEI, companheiro de boemias, um dos melhores amigos de Nelson Cavaquinha, um dia pediu ao Flávio um cartão de Natal para ele enviar como votos de fim de ano da sua empresa de importação. Pleno milagre brasileiro de Delfim Neto, tempos bicudíssimos, e o Papai Noel do Flávio saiu todo andrajoso e remendado, sonhando diante de uma vitrine com um traje novo. Fez retratos, pinturas maravilhosas de algumas alunas. O de Marielena Flinha para se exibir em museu. Na falta do dela, eu deixei dois meus aí nessa série. Um deles ele fez de memória, quando estava no Ceará. O outro, numa sessão com o pintor Kinochita, no quintal de sua casa, fazendo gravuras a partir de pinturas em placa de vidro. Com um fundo de tela de riqueza extraordinária, super trabalhado, totalmente carioca, fez uma crítica de usos e costumes no auge do psicodelismo, retratando, num só desenho, quatro alunos, Luiz Fernando Manini, esses quatro eram todos, Suelício Chodosky, Dalton de Luque que eu, Cicilinha, como me chamava, ou Cíciles Mastroianes, já ele sendo Vito Capelete. As cartas do Ceará e Brasília vinham com esse destinatário remetente. E chegavam. Um belo dia, o Memorial da América Latina em obras, Caribé e Potícia, os grandes amunigos morando no canteiro praticamente, e recebemos na sala de Oscar um mensageiro. Está aí o senhor Vito Capelete. Era o Flávio. Ele adorava essas butades. Numa das crises por que passou o MASP, ele decide ir à reunião do conselho para causar um pouco. Havia cortado o cabelo naquele dia e pediu ao barbeiro para separar uns chumaços. Colou-os no local das axilas, num velho cachimir que herdara de um de seus irmãos. Nessa sessão, ele não cansou de pedir a partes, de pedir a palavra, os tufos de cabelo exibidos no sovaco do suéter como expressão de deboche e indignação. Flávio e o samba, os sambistas. Com o carnaval, Flávio também nos apresentou o samba. O primeiro disco de samba que me deu foi Ismael Silva. Também me apresentou Dirce Palante, mulata lindíssima, casada com o aristocrático arquiteto de Turim, Giancarlo Palante, que também marcou a fase modernista de nossa arquitetura. Ela era a filha de Heitor dos Prazeres. Vieram depois Paulinho da Viola, Candeia, Monarco, Cartola, subíamos o morro. Ele contou-me que numa dessas subidas de morro para desenhar, estava com Nelson Lennart e Rubens Gershman, quando viram descendo, majestosa, uma mulata perfeita, trouxa na cabeça. Boqui abertos silenciaram e deixaram apenas valer o olhar de admiração. Ao que a mulata, ao passar por eles, faz um meneio com a cabeça e apenas diz obrigada. Tinha compreendido tudo. Graças a Takashi Fukushima, Paulinho da Viola foi visitá-lo. Flávio, empunhando a agulha do toca-disco para fazê-la descer no sulco do disco no momento exato em que Paulinho pisasse na sala de sua casa. Atacou de pecadora arrependida, batucando uma imaginária caixa de fósforo como gostava de fazer. Ele escreveu um samba que meu irmão musicou. Sua última saída pública, social, aliás, foi ao Butina, restaurante dele de minha cunhada Filó. Fazia um calor remarcável, mas Flávio foi paramentado com um terno completo colete e boné, gravata borbulada, boleto de veludo dinamarquês, óculos escuros. Pura alegria. No restaurante, vendo os garçons circulares com suas gravatinhas, tirou-a dele e deu-a ao Zé. Ficará melhor e mais apropriada em você. Eu não consegui encontrar a foto dessa memorável saída. Morava em um apartamento na Peixoto Gomide, em que aconteceram muitas festas. O trombonista Pantera, da orquestra do Nelson Aires, que ensaiava no teatro de Luiz Sérgio Persson, na Rua Augusta, ali pertinho, ia muito lá. Levava o trombone, Flávio adorava. Com a chegada da pílula anticoncepcional, que marcou nossa geração, veio aquele e liberou geral. E Flávio achou que devíamos fazer uma bacanal no apartamento. Explico. Ele ia pintar uma bacanal numa das paredes. chamaríamos o pessoal para a abertura e, na hora, o pessoal achando que era uma bacanal, baixaríamos os lençóis e apresentaríamos a pintura que ele iria fazer. Tínhamos, naquele dia, apenas três cores disponíveis, ocre, preto e branco. Ele poussou lá um dia inteiro e encheu a parede de desenhos e figuras extraordinárias. Saul Steinberg não faria melhor. A parede media três por quatro e tinha um peixe elétrico ligado na tomada. Um policial de complexão característica, quase um mandril, nu de costas, dando um flagrante. Enfim, todos os figurantes nus numa alegria oswaldiana. Havia desenhos como este, do cachorro, feito num só traço, sem tirar o lápis do papel. Já a mulher é Steinbergiana. A festa foi fantástica e, infelizmente, essa parede foi coberta de tinta branca e nenhum registro integral dele tenho. Apenas pedaços no fundo de uma festa que rolou e lá estavam Júlio Cartins, Gartigas, Paulinho, Pantera, Gilberto Gil, Dias e Palante, Jô Jaquemã, nossa velha turma da FAO e do IAB. Ele pintou também um lindo afresco no escritório de Samibusabe, quando Tininha e eu trabalhávamos lá. Tinha título Arquiteto olhando para a lua aguarda inspiração. Há uns 15 anos atrás, por volta de 2000, 2001, ele já não gostava tanto de dar desenhos. Eles o seguravam nas mãos para nos mostrá-lo, não deixavam solto. Então, para minha surpresa, um dia eu estava na casa de Fernando Lemos, um domingo, e a gente queria lembrar o nome de uma batalha do Paulo Cello, uma delas no Louvre. Aí liguei para Flávio, Flávio, ajuda. Ele falou na hora e passado cinco dias, para minha surpresa, ele me entrega esse caderninho. A gente sempre trazia para ele uns caderninhos quando viajava para fora. E ele me deu esse caderno incompleto, mas que tinha já um desenho em cada folha. E, para minha surpresa, a segunda, o Paulo Cello, a batalha desenhada de memória, perfeita. Nós que nos amávamos tanto, sempre amamos ser como uma armata Branca Leone. E isso encheu de alegria nossas vidas. Flávio, com aquela importância tremenda daqueles que, verdadeiramente importantes, jamais se dão importância. Quero dizer que Flávio não mudou e qualificou apenas a minha vida, a de meus filhos, a de amigos próximos, mas de todos que convivemos com ele. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna, de ter frequentado a casa da Rua Batira, com aval e o carinho da dona Dione e de seus guris, Paula, Guli e Guili. E de ele também ter frequentado a minha casa e ter aderido com todo o afeto que só ele sabia aos meus. Eu acho que depois da apresentação da Cecília vai ser difícil acrescentar alguma coisa em termos pessoais do Flávio. O que relatou é o que todos nós passamos na casa dele. Os afetos dos filhos, da dona Dione, a sociologia, a história, etc. Essa coisa relativamente complicada que é aprender e depois ensinar a arquitetura, para mim, o melhor exemplo de liberdade, de uma ação consequente do desejo e do projeto foi com ele e não nas disciplinas de projeto. foi com o professor Flávio que essas questões todas ficaram, se não totalmente claras, mas claramente importantes. Quando você citou, a formação do professor Flávio é de pedagogia. Então, quando eu fiquei sabendo isso e muito tardiamente, muito tardiamente, mais recente, talvez, uns 10 anos atrás, eu fiquei sabendo que ele era um pedagogo, eu achava que ele era formado em história da arte, coisa do tipo. Aí, novamente, essa imagem do professor Flávio como um professor que nos ajudava a estruturar as dúvidas e que as respostas seriam dadas pela gente, pelo estudante da criatura de uma escola de criação, ficaram novamente evidentes. Eu não sei quantos professores aqui na FAO, talvez são os professores de desenho, talvez a CINSA, talvez a própria Ana Beluso, que tem formação em pedagogia. Mas, nós não. Nós não temos a formação de pedagogos. Então, nós não somos, a maior parte dos professores não somos, tínhamos habilidades. Mas, essa postura não arrogante, essa postura generosa com as dúvidas do aluno, com as imprecisões do aluno, eu só tive, efetivamente, com o professor Flávio. Isso não é nenhuma ofensa a ninguém. Mas, eu tive esse exemplo, eu tive excelentes professores, mas esse exemplo de tratar as dúvidas complicadas dos alunos com todo o respeito, sendo próprias do aluno, eu aprendi com o professor Flávio. E, por isso, somente isso já seria suficiente para agradecer a ele essa experiência. Era isso. Eu agradeço de estar aqui, para mim foi uma surpresa quando eu recebi um e-mail da Ana Lana e eu falava, nossa, eu, sabe, eu fiquei meio sem saber o que eu ia falar aqui, como que eu vou ficar no meio de tanta gente que tem tanta vivência e sabe falar, e eu não tenho esse dom da fala, do verbo, não sei o quê. E aí, eu aceitei, porque tinha que aceitar pelo Flávio, mas que, tinha não, mas foi tão emocionante assim, que eu falei, ah, eu vou, eu vou estar lá junto com todo mundo e, ah, se me chamaram, é porque eu vou estar lá falando alguma coisa e vou falar um pouquinho de tudo que ele foi, de tudo que ele é e acho que ele está aqui comigo ainda, é uma coisa que, não sei como se fala, mas eu vou começar contando de 1957, quando eu conheci o Flávio. eu tinha seis anos e eu queria ser pintora e bailarina. Aí, minha mãe, sei lá onde que achou, falou, ah, no Museu de Arte de São Paulo tem uma aula muito legal de pintura com a dona Hebe de Carvalho. e já fui eu para esse museu, mas era um museu que ainda não estava pronto, que era a FAP. Era um museu, como se chama? Era a Fundação Armando Álvaro Spenteado. E a gente chamava de museu, mas não estava pronto, era tudo tijolo, aquela coisa enorme e a gente tinha aula na rua de trás, numa casinha, acho que é a rua Itatiai ou Itatiba, que se chama, e a gente tinha aula de pintura com a dona Hebe e acho que um ano depois ou dois mudou para aquele prédio enorme, maravilhoso, grandão, que cada sala tinha um pé direito de seis metros de altura e a gente, era tudo pequenininho, eu estava até falando o Priguinho agora, a porta era tão grande lá que tinha um tapume, ele falou que nada, você que era pequenininha e a porta era do mesmo tamanho, mas para a gente a porta era enorme, mas era grande mesmo. e a gente tinha aula para criança, tinha uma sala que era aula das crianças e adolescentes. E a gente tinha argila e tinha aula de pintura com guache, que era tudo assim, nos godês, e a gente aprendia como que fazia o verde, que misturava o amarelo, não sei o que, era uma coisa incrível que a dona Hebe, até hoje eu lembro assim, da mão dela, ensinando como que você vai fazer o cor de pele, que você mistura, o vermelho com o amarelo, tudo, aí ela ensinava com as mãos assim lindas, pegava um paninho e ensinava assim, olha, você borrou, você passa água, enxuga, era assim, de uma delicadeza, eu não sei, era uma época, eu não sei, incrível que era aquilo. E essa aula de argila, e também tinha essa massinha, que era argila, a gente falava massinha, mas era argila. E aí a dona Hebe saía e tinha o seu Antônio, que era, acho que, sei lá, quem estudou na Faibe, todo mundo lembra do seu Antônio, você lembra? Era um bedel que cuidava, ele que lavava os godês para a gente, os pincéis. E aí eles saíram da classe e a gente resolveu, descobriu que misturar aquela argila com água, fazer umas bolinhas, e o que a gente ia fazer com aquilo? Começou a jogar tudo para o teto aquelas bolinhas. E aí jogava e caía, puf, era superengraçado. Só que a dona Hebe chegou com uma pessoa de Estados Unidos, que é um visitante, não sei o que, e as bolinhas lá em cima, e a gente tudo olhando. Onde caiu a bolinha? Na cabeça do visitante. Putz, foi um caos. Aí precisava saber quem... Aí a dona Hebe, sem saber o que fazer, pegou. e nem lembro o que aconteceu na hora. Eu sei que depois que o visitante foi embora, era assim, quem fez isso? Aí foi meu irmão que foi o que inventou. E aí, quer dizer, bom, a gente, com aquela delicadeza toda dela, bom, você vai para a diretoria. Aí ele, meu irmão, eu queria até ter trazido ele para ele contar essa experiência incrível que foi. mas foi através dele que eu conheci o Flávio Motto. E aí ele foi para a diretoria. Aí a dona Hebe chegou com ele lá e seu diretor, o senhor diretor contou a história lá, falou, pode deixar. A dona Hebe saiu e o menino lá, tremendo, de medo, que era o meu irmão, o Flávio falou, por favor, você sentou na cadeirinha? E ele lá, na mesa dele, eu até estou vendo, Flávio, quer dizer, eu não estava lá, mas até estou vendo com aquela mão, escrevendo, e que não virava para o menino, só fazia assim. E continuava escrevendo. Um minuto, dois minutos, dez minutos, quinze minutos, vinte minutos. Quer dizer, você pode imaginar a angústia do meu irmão, assim, o que vai acontecer comigo? apanhar, igual eu apanho em casa, que bronca que eu vou levar, vai ser a piora, que foi assim, uma hora, parece que foi horas aquilo de tensão. E o professor, nada, não olhava, o professor não, o diretor, não olhava para ele, não sei o quê. Aí chamou a moça, que trabalhava lá com ele, e perguntou, por favor, pergunta, para o Célio, o que ele quer comer. Se ele quer uma bolachinha, um chá, você aceita o quê? Um biscoitinho? Porque ele não sabia nem falar o que ia comer. Aí pediu lá, por favor, e continuou a escrever, e a mulher trouxe a bolachinha, o chá, sei lá, Tode, e tomou o tal do Tode. E aí, continuou, o professor lá, escrevendo tudo. Aí que olhou para ele, falou assim, como que é? Gostou? Está bom? O senhor aceita mais? Então, está bom. Pode ir, por favor. O senhor foi embora, sabe o que dizer? Olha como ele, e deu uma risada, e foi embora. Meu irmão chegou lá embaixo e falou, e a gente, todo mundo querendo saber o que aconteceu na diretoria, como foi a diretoria? Não, a diretoria foi, é o diretor mais legal do mundo, eu vou te mostrar quem é ele. A gente queria saber quem era esse diretor legal. Ele falou, ele é legal para caramba. Aí a gente, ele me mostrou, aí era assim, o professor que ficava rindo, aí era isso, o Flávio, ele olhava para a gente, pequenininho, e lá, sei lá, nessa época, eu estava com sete anos, oito, então, a gente via o professor Alegre, era o diretor Alegre, que era amigo da gente, e que um dia me apresentou, a Agulha, a Paula, acho que a Agulha nem lembra, e no bar, assim, o bar era alto, na FAP, e eles eram tudo baixinho, e aí comecei a, acho que elas também faziam, mas elas não estavam na minha classe no mesmo dia, não sei, mas, tempo depois, eu fui encontrar a Paula no ônibus, com uma camiseta, que era, tinha um desenho assim, ok, isso, em 68, e aí eu olhei aquela menina com aquele ok, era no elétrico, que ia lá para, justamente, eu estava indo para a fundação, porque eu nunca parei de ter aula na FAP, continuei sempre os cursos lá, e a experiência, quer dizer, o que eu via lá, e pude ver depois, do Flávio como diretor lá, como que ele organizava todo aquele espaço, então, uma sala de desenho, lá do lado, era do Casper R. Torres, de escultura, a outra era de cerâmica, do Rossi, depois tinha de gravura, com o Mário Gruber e a Renina, e tinha o curso de formação de professores também nessa época, então, lá eu via circular, era a Cândida, que era linda, eu lembro dessas pessoas, o Marcelo Nietzsche, a Carmela, Carmela Gross, tem uma lembrança de criança deles, que eram mais, sei lá, acho que, sei lá, dez anos mais velho que eu, alguma coisa assim, e que, não sei, já estou falando de outra história, mas o Flávio, como diretor dessa escola, que a gente entrava na FAP, de um lado tinha a fila harmônica tocando, naquele salão enorme, e a gente brincando ali, e o Flávio passando, e a gente, quer dizer, estou falando do Flávio, que eu via aquele, o diretor legal, alegre, sorrindo e tudo mais. Enfim, passou, encontrei a Paula no ônibus, e eu estava com o tênis também pintado, e a gente, quando viu, de repente, ela era a Paula, filha do diretor legal, e a gente estava indo para o Mackenzie, de repente, estudar na mesma classe, e aí, fiquei muito amiga, e, de repente, fiquei muito amiga da família, porque aí, ela me convidou, vamos na minha casa, não sei o quê, e aí, era uma coisa incrível, igual o Khaled falou, bom, assim, eu já falo tudo, acho que eu não tenho mais nem o que falar, todas as histórias, assim, eu não sei falar muito. E é... o que foi objeto de um texto do Flávio nos textos informes, que foi quando você foi a primeira a pegar um play, um outdoor, na rua da constelação, e tem umas escadas lá, e então, ponte, e aí, o Flávio fez a proposta disso, um artigo que está nos textos informes. Então, mas, então, só vou contar antes de como o Flávio foi importante na minha maneira de olhar e no meu desenvolvimento do meu desenho, e como ele me mostrou olhar e me transformou em uma outra pessoa, assim, que foi quando, na casa dele, na Bartira, o prédio que construíram do lado foi bem colado na casa, e aí eles puseram um tapume enorme, e aí eu lembro desse tapume, aí eles iam pintar uma paisagem, não foi isso, que essa paisagem ia, sabe, transformar aquilo lá em uma coisa mais alegre do que aquele monstro de prédio. Aí ele falou assim, a gente vai pintar a paisagem. Aí ele sentou comigo e falou, como que você olha a paisagem? Então lá tem o céu, aí depois, olha que horizonte você vê mais escuro, olha a linha do horizonte, como que é, ele fazia assim com o dedo, aí você ia vendo a linha, aí olha como os azuis vêm para cá, vêm chegando, aí tudo que está no horizonte é mais azulado, tudo que vai estar perto de você, você está vendo que tem mais o verde, aí o verde vai ficando mais forte, quando vai chegando mais perto. Então, ele começou a me mostrar como que se olhava, e toda vez que a gente estava com o Flávio, era isso, você saía de perto dele, assim, completamente mudada, ele, sabe, provocava mesmo, deixava a gente completamente viva, alegre, sabe, motivada para alguma coisa, isso que eu achei, isso que eu queria contar, assim, e quando eu entrei na FAO, depois, fiz também aqui a FAO, e eu acho que o texto ele publicou antes, não, acho que foi no ano que eu entrei na FAO mesmo, desse outdoor que eu pintei na cidade, que foi quando eu entrei aqui, que foi em 72, e aí eu falei, nossa, Flávio, agora vou ser tua professora, e aí teve, assim, uma dessas primeiras aulas no Salão Caramelo, não, não foi mentira, foi lá na Assembleia, mas ele chegava, pegava a gente, falava, vem comigo, vem comigo, aí ele me levou na sala da Aracy dele, que era do Departamento de História da Arte, e eles iam programar a aula que eles iam dar, e aí todo mundo enchia aquele salão ali embaixo, todo mundo queria ver a aula dele, e ele com a Aracy combinaram, e eu sabia que eles iam brigar, aí eles projeiam, eles fizeram uma briga, então ele ia falar sobre as meninas do Velázquez, então, eu até perguntei para a Aracy, a Aracy, eu até pedi, me ajuda, Aracy, para eu falar isso, não está lembrada, mas a Aracy foi genial, aí vocês combinaram que ele ia falar uma coisa e você ia falar outra, completamente oposto, e que vocês iam simular uma briga, e lá foi, e aconteceu isso, aí vocês começaram a brigar no meio, e um falava, um ponto de vista, e o outro, outro ponto de vista, que tinha tudo a ver, então, era isso que era genial, que ele fazia a gente pensar, ele sempre tinha uma coisa incrível, essa aula eu nunca vou esquecer, e todo mundo descia a pau inteira, ia para lá, assistia a aula de História da Arte lá na Assembleia, e, bom, isso eu acho que é incrível, ele, e quando eu entrei também, o que ele ensinava, assim, que era uma coisa, outra coisa forte para mim, foi assim, é que eu também estou morrendo de medo disso aqui, e de falar, todo mundo olhando, na hora que eu entrei, então, entrei, agora, estou em uma universidade, que eu fazia, na mesma época, eu entrei na FAAP nos anos, em 1970, fui fazer artes plásticas à noite, até o jardim, o Evandro Jardim foi meu professor lá também, e eu fazia lá à noite, e aqui, período integral, e à noite eu ia para lá, e aqui eu entrei em 1972, porque lá era genial, lá tinha uma coisa que eu adorava, que você ia sair com a gravura que você fazia, saía com a pintura que você fazia, e aqui era uma coisa que você falava, você tinha que discutir, e eu não queria, mas tinha pessoas incríveis, eu falava, eu tinha o Ed, ai meu Deus, e aí eu tinha que vir, porque era genial, tinha pessoas incríveis aqui, aí eu falei, eu já tinha tentado, duas vezes a FAAP, eu entrei depois, porque acho que o desenho valia 10 pontos, eu entrei nos 10, agora eu vou fazer a FAAP, pronto, agora eu estou lá dentro, e aí o Flávio, que já era assim, bom, eu vou falar, era mais meu pai do que professor, então, sabe, talvez isso é um pouco difícil eu falar do Flávio professor, mas ele, assim, é meu desorientador, não era meu orientador, e assim, aí ele me catou, quer dizer, fora essas vezes que eu ia lá ver, ele me catou, assim, uma vez, e eu tinha que fazer um trabalho para a matéria de história da arte, que ele era o professor, e eu falei, Flávio, eu vou te falar uma coisa, eu nunca li muito na minha vida, eu não gosto, assim, muito de ler, Flávio, como que eu vou fazer agora na tua aula? não conta para ninguém, você, você sabe ler, você tem uma leitura visual, você não vai ler nenhum livro, eu vou te levar na biblioteca, eu vou te ensinar como se pega um livro na biblioteca, mas você, você já lê nas coisas, minha filha, e ele falava assim, ele pegava todo mundo, vem cá, meu filho, minha filha, você já lê, a tua leitura é visual, você não vai ler nada, a gente vai fazer o trabalho, mas você vai continuar vendo, então, isso me libertou, assim, falei, ai, que bom, que delícia, vamos na biblioteca, eu vou te ensinar como você vai fazer, aí é incrível, porque até hoje, não tem um livro, de qualquer lugar que eu vá, que eu vou pegar um livro, que eu lembro, você afunda os dois, e ai você nunca faz isso por cima do livro, você puxa o livro, ai você vê, você só vai ver figura, não precisa ler, vai ver figura, você adora, você vai ver figura, não vai ler nada, não precisa, mas olha, olha como que é um livro, você abre a primeira página, você não sabe, eu fiz livro, porque ele me ensinou a fazer livro, é lógico, quer dizer, eu não estava nem percebendo que eu ia ler livro, e ai ele foi, sabe, mas assim, eu fiquei livre para ler, para não ler, e realmente, a gente tem que falar aqui da Falda, do que ele fazia aqui, porque eu acho que é incrível o João Pereira, o João Pereira, e não só o João Pereira também, quer dizer, lá era genial, porque eu lembro, e o João Pereira ensinava a gente também, ele ficava lá, ai eu fiz livrinho, e eu fiz para o Flávio, nessa época que eu não sabia ler, ele me ensinou, e a gente fez um livro sobre o pau-a-pique, é uma pena que me roubaram esse livro, mas ai ele me ensinou que você pegava a palavra, o que era o pau-a-pique, onde ia, sabe, ai ele foi me ensinando tudo, sabe, como que era a etimologia da palavra, onde que eu tinha que ir, como que era um texto, tudo, bom, enfim, a gente fiz livro, e, bom, e é isso, o Flávio me ensinou a ver, e ai como eu vivia lá, e a casa dele realmente, na Eugulha, era assim uma, sei lá, era uma delícia, e essa ida do Flávio com o Araci, eu vou pular umas coisas assim, que eu vou lembrando, quando o Araci foi, quer dizer, quando o Flávio foi lá para a África, quando ele voltou, o que para mim ficou forte, não foi esses textos, ele virou para mim e falou, o Circe é incrível, a arte e vida, lá é tudo a mesma coisa, é incrível, eles cantam para comer, eles cantam para não sei o que, a música é o tempo inteiro, eles fazem o trabalho, a cerâmica que eles comem, a roupa, é tudo junto, a arte e vida, é tudo misturado, quer dizer, olha que lindo isso, então, isso virou para mim, a arte e vida, ixi, que maravilha, é o tempo inteiro agora, esse prato de comida, que maravilha, toalha, o vaso, a flor, eu andava, olha, é lindo, então, olha só, eu não, meu namorado, não, de nada, a vida é livre, a cidade, não sei o que, aniversário do Lelé, que é meu namorado, vou lá, vou pintar um outdoor na rua, para comemorar o aniversário do meu namorado, e fui lá, outdoor, precisava, tinha uma fábrica, não, como que é, outdoor, tinha uns donos, depois que eu vim saber, que eu queria pintar no outdoor um cartaz para o meu namorado, em vez de mandar um bilhete, feliz aniversário, a rua inteira vai saber, todo mundo vai, porque, sabe, tinha uma liberdade, assim, não sei, entrei aqui, e acho que é isso que era assim, bom, era outra época, aquele minhocão, aquela história, a bandeira, e depois que eu lembro, que na época que eu fiz esse outdoor, o Nelson Lerner também tinha feito uns outdoor, mas eu tenho, assim, uma dificuldade, não sou muito rápida, até eu entender que aquilo era também uma obra de arte do Nelson, mas, então, assim, ele me, ele me tirou, sabe, ele me abriu, acho que é isso, e o que ele publicou foi esse, esse outdoor, que eu fui lá e aluguei, mas aí no que eu fui alugar o outdoor, porque, igual qualquer propaganda aluga, eu cheguei e ele falava, olha, eu queria pintar para o meu namorado, o homem não entendeu nada, ele falou, ah, minha filha, tem um lá, tem um lá na consolação, serve na consolação? Maravilha, muito bom, então, ele vai ser, amanhã eles vão pintar, mas é só para o dia do aniversário? Eu falei, é só para hoje, bom, aí lá fui eu, de manhã, acho que o Gregório também estava lá, agulha e meus amigos, quer dizer, agulha e irmã, e Gui, e Paula, era assim, não, eu juro, era minha família, Natal, que nem minha mãe queria, eu vivia o Natal lá, eu ia, falava, posso passar, é só o Natal aqui, era uma, bom, era uma coisa assim, deliciosa, mas esse Altidora, aí eu cheguei lá para pintar, vou voltar aqui o fogo, e de manhã, e comprei umas tintas lá na consolação mesmo, assim, eu nem sabia o que ia pintar, sabe, era uma coisa assim, tipo, de improviso, que ia acontecer na hora, e depois foi até a tarde, e foi uma coisa que começou a chamar a atenção das pessoas que passavam, porque eu peguei uma escada, pus no meu carro, levei a escada e comecei a pintar lá, não é? e aí, e aí, à noite, os vizinhos que tinham luz, loja de iluminação, já naquela época, me deram umas lâmpadas, a gente ficou iluminando para eu acabar de pintar esse Altidora, e, sei lá, era uma coisa assim, de usar a rua, a cidade, eu acho que, de ter essa também convivência lá, de poder fazer as coisas, e, bom, eu não sei, o que você escreveu, pós-ápico, pós-ápico? Então, é verdade, tem uma áudio do LSD, que o Flávio diz, eu não preciso consumir ácido, eu estou rindo, pode encerrar, eu só queria depois falar assim, aqui tem uma joia também, uma caixinha de joia, que eu não sabia o que vinha falar aqui, aí eu fiquei assim, eu liguei para a Ana, e aí a gente falou, a Ana me deu a maior força, falou, ah, Cílio, você vai falar, eu falei, bom, eu não vou conseguir falar, porque eu vou chorar, eu não sei lá, ainda estou emocionada, fiquei muito emocionada mesmo, o convite assim, pegou, eu falei, ai, o que eu vou fazer? Aí, ela falou, ah, liga para o Marcelo, aí no que eu liguei para o Marcelo Nietzsche, que eu falava, Marcelo, olha, vai lá falar, que você é que sabe falar, você é muito mais importante, você tem que ir lá, você é uma pessoa que, era o filho também do Flávio, sabe? ele falou, não, vem para cá agora, e o Marcelo está com maior dificuldade de falar, porque, pelo menos, saúde, quebrou uma vétima, e ele só não está aqui hoje, inclusive, ele queria vir, mas, porque, realmente, ele está com uma vétima queimada, com dificuldade de falar, porque está doendo, não sei o quê, aí, ele falou, olha, eu tenho um livrinho também, se vocês quiserem ver, está aqui, ele me emprestou um livrinho, para trazer, porque, eu não tinha, eu tenho as coisas do Flávio, mas, eu fiz uma mudança, está tudo engavetado, e aí, tem esse livrinho que o Marcelo trouxe, e a gente resolveu pôr em um saquinho de joia, porque é, assim, um livrinho desses que ele escreveu, no diário de bordo, agora ele falava, todo dia, ele escrevia, ele fazia um desenho, igual esse da Cicilinha, e esse livrinho é do Marcelo, quer dizer, eu acho que é uma realidade, eu devia estar pegando até com luva branca, mas, assim, ele foi super gentil de trazer, e eu até pedi para a Ana, se tinha um reto projetor, para não fotografar, para não sei o quê, para a gente passar essa imagem, igual você fez, eu não tive ideia, e se vocês quiserem ver esse livrinho que o Marcelo emprestou para aqui, e desculpa. Eu queria agradecer em nome de todo mundo, essa homenagem ao meu velho, saudoso Flávio Mota, Cicilinha, espetacular, você conhece meu pai como pouca gente, entendeu? Eu fiquei assim, mexido com o que você, com a maneira como você colocou as questões, acho que, eu escutei, não estou fazendo nenhuma, não quero fazer nenhuma diferença com ninguém aqui, mas achei o seu depoimento muito bonito, achei extremamente sensível, extremamente profundo, e quem conhece o Flávio Mota como ninguém, quem viveu com o Flávio Mota, na verdade é isso. Adorei o seu depoimento, queria deixar isso registrado só, queria uma cópia desse depoimento, se puder. Posso pedir? É, do relatório também. Eu queria parabenizar a FAO, por essa iniciativa, absolutamente fundamental, importantíssima. Eu perguntei no Facebook se isso estava sendo gravado, eu estou sabendo que está, porque eu acho que, assim, essa obra do Flávio tem que ser documentada, multiplicada, a gente tem que, a gente recebeu e tem que replicar, mesmo que seja assim, pifiamente, porque a gente nunca vai conseguir chegar lá, mas é importante que muita gente conheça isso, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem... Parabéns. Parabéns à FAO. Realmente, eu acho que não vou conseguir falar nada novo, mas, com muita emoção, queria lembrar, assim, a minha entrada na FAO também foi alguma coisa, como a Cecília lembrou, que desde, talvez, os primeiros desenhos que eu tenha mostrado para o Flávio, ele ajudou e encaminhou, ele arrumou o meu primeiro emprego, me sugeriu trabalhar com o Nelson Lerner no primeiro ano da FAO, foi um convívio incrível. E isso prosseguiu ao longo da FAO, fui monitora dele, assim, no departamento, e aquelas trocas foram muito, muito, muito importantes. Foi o Flávio que me levou, ou nos levou, de certa forma, para o Rio de Janeiro, para trabalhar com Burle Marx. Também foi uma experiência inesquecível e que compôs a vida da gente de uma forma que, vamos dizer, tornou muito mais significativa, muito mais redonda. e, assim, em termos pessoais, o Flávio foi a primeira pessoa que me visitou no hospital quando o filho da gente nasceu, e eu tenho um desenhinho dele, assim, desse dia, dessas primeiras horas do nascimento. e, agora, aproveitando a lembrança desse desenho, eu tenho outros tantos. Talvez o que a gente pudesse fazer é um esforço conjunto de juntar muito mais desses desenhos e fazer uma edição. Existem coisas maravilhosas, assim, na casa da gente, na casa dos outros. Talvez isso possa ser um momento para a gente organizar um novo tanto de publicação. Eu não ia falar, mas eu resolvi falar. Eu conheço o Flávio desde que eu nasci. E, quando eu era pequena, ele era incrível, porque ele contava histórias para a gente. E eram umas histórias sem palavras, eram umas histórias só com onomatopeias, mas com muitas personagens, e era um teatro, e era uma coisa incrível, assim. Então, eu guardo muito essa lembrança para a gente pequena, e guardo também a lembrança de que o Flávio era um sol na vida de muita gente e de todo mundo. E, quando a gente é pequena, e a gente vê uma pessoa como o Flávio, a gente, depois, quando cresce, fica achando que aquilo, e aquele sol e aquela alegria ficam só quando a gente é pequena. Só que, à medida que eu fui crescendo, e eu continuei convivendo com o Flávio, ele tinha essa qualidade, de que o sol não se apagava, e de que ele continuava conversando com a gente, despertando na gente curiosidade. E eu encontrei com ele depois, muitos anos depois, quando eu estava fazendo mestrado. E eu fui conversar com ele, toda meio aflita e tal, porque a gente fica sempre querendo que a pessoa continue gostando da gente, adulta, não faz criança. E eu fui meio na dúvida, porque eu sabia que era um tema que ele gostava, naquela altura eu estava estudando neocolonial, e eu fui perguntar para ele o que ele achava, o que eu devia estudar e tal. E ele me disse, não importa o que eu acho, o que você acha? Eu quero saber o que você acha. E aquilo me marcou muito, porque eu entendi o que ele queria dizer, e eu acho que vários dos alunos falaram muito sobre isso. E acho que um pouco essa experiência, e ver a relação que ele tinha com os seus alunos, que eram todos meus pais e minhas mães, porque naquela época a gente não tinha filho sozinho, todo mundo compartilhava da experiência da educação, que foi uma coisa bem importante. Era uma família extensa. acho que, de algum jeito, plantou uma semente para eu pensar o que é ser professor, o que é ser professora. E eu acho muito bonito isso, de que ele procurava em cada um o que mais fazia sentido para aquela pessoa, e para que ela fosse investigar as suas perguntas, as suas curiosidades, as suas pesquisas, e ele é meio um orientador, desorientador, no melhor sentido. Então, é muito bom poder recuperar essa experiência e ver que ela fez sentido também para outros professores, no momento em que a gente está pensando também sobre essas questões aqui, de novo, e recuperar essa ideia de que ensinar é ser generoso. e isso eu acho que é um legado muito importante para a gente recuperar nesse momento tão difícil que a gente vive. Bom, então, depois de tudo isso, eu queria te pedir se você podia escolher um pequeno trecho de um relatório administrativo, não administrativo, e com isso a gente encerra, além de aprendendo a generosidade do professor, também a possibilidade de lidar com a burocracia. Pode ser? Acho legal a gente ver o tom. Sem esquecer que ele termina assim. Chegamos, e ainda era, em 1974. O estudante de Mugi e nós, ele corrigiu, e é interessante ver, porque eu tenho o texto emendado, ele gostava muito de discutir a questão do plural majestático. Então, todos, eus, para a reitoria, ele transformou em nós. Então, estudante de Mugi e nós, que lavramos os termos deste documento e damos fé. E aí, é um jeito também de tirar um sarro do que a reitoria queria, não é? Vou olhar um pouquinho e vocês dizem a hora que para. Viajamos para a Europa em novembro de 1974, para ser mais preciso, no dia 10, a convite da UIA, União Internacional dos Arquitetos, da Fundação Bienal de São Paulo, e com o Beneplastro do Instituto de Arquitetos do Brasil. Íamos participar das reuniões do Júri Internacional da UIA, que deveria conferir três prêmios, um de urbanismo, outro de arquitetura, e um terceiro para o ensino de arquitetura. Esse relatório é importante, porque tinha gente que achava que o Flávio não fazia política. E ele era o mais político de todos ali. Eu me lembro que, logo depois das caçações, esse bordel aqui na faculdade, Juarez Rubens Brandão Lopes, o economista, chegou para Flávio e disse, precisamos de mais líderes, caçaram todos os nossos líderes. E o Flávio falou, precisamos de mais professores. Precisamos de professores. Então, aqui, esses prêmios que eles iam dar, envolviam, inclusive, a situação do Artigas. Chegamos com alguns dias de antecedência para o necessário conhecimento das condições de trabalho. Basta dizer que o Júri era composto por três franceses, inclusive o presidente Pierre Vagot, um americano, um russo, um marroquino, um espanhol, além do signatário. Fizemos-nos acompanhar de um estudante de arquitetura da Faculdade de Arquitetura Brascuba, de Mogi das Cruzes, que, aliás, por pura coincidência, está interessado em problemas de arte, arquitetura e urbanismo, apesar de ser nosso filho. Isso permitiu uma exercitação pedagógica inédita e altamente profica para nosso mistério. Assim, acompanhado, percorremos a cidade. Estudamos em loco problemas de comunicação visual, de sinalização, no setor de transporte, notadamente o metrô e sua relação com os serviços de ônibus e outros pertinentes à área de comunicação. Tudo, enfim, que permite a cada transeunte se citar com facilidade em qualquer ponto de Paris. Claro que as palavras mistério, transeunte, já é tudo para o reitor. Ressaltamos, então, naquela oportunidade, como os serviços públicos são ali consideravelmente públicos, isto é, de uso comum. Os deslocamentos de grandes quantidades de pessoas não são apenas aproveitáveis para publicidade de caráter restrito, como só ia acontecer na maioria dos casos dos nossos transportes urbanos. Outro aspecto considerável era a articulação entre os serviços telefônicos, os serviços de ônibus e o metrô. Na lista telefônica se encontrava um mapa de uma determinada zona da cidade. E esses mapas são notados no metrô, nos pontos de ônibus, etc. Um ponto de ônibus, por exemplo, está cheio de indicações, serviço telefônico, cesta de lixo e o nome do local onde você se encontra. Inclusive uma flechinha apontando. Vos et si. Como se vê... Como se vê, é uma situação bastante diferente daquela em que vive o paulistano, onde o indivíduo desce de um ônibus e, às vezes, nem sabe onde está. Dir-se-á que isso esconde a velha tradição francesa. A mesócrise também é uma gozação, hein? Ele não usaria nunca, muito menos nos dias de hoje. Dir-se-á que isso esconde a velha tradição francesa, o espírito cartesiano, a preocupação de localizar as pessoas como se fossem pontos de uma geometria simplista, entre coordenadas e abscissas. Ainda dentro deste problema de transportes, o confronto com o sistema londrino, que tivemos a oportunidade de conhecer, mostrou um outro tipo de projeto, aparentemente mais confuso do que o francês. Basta dizer que lá a esquerda é direita, e a direita é esquerda. O código exige um esforço de adaptação até fisiológico do recém-chegado. País habituado a colonizar vê com naturalidade o estrangeiro vergar-se às suas exigências. Mas também exibe com certo garbo o seu aparato de segurança, que vai desde a troca da guarda da rainha até o londrino de chapéu coco, atravessando a faixa de segurança, lendo o jornal, indiferente a qualquer perigo. É um tipo de pedestre respeitabilíssimo, mas isso não impede que outros aproveitem o ar matinal para cavalgar pelo Hyde Park, em pleno coração da metrópole. Visitamos o Museu dos Transportes, atraído sempre por estes problemas, e vimos uma coleção de automóveis no Sion Park, onde é apresentado como o maior atrativo aos súditos de sua majestade, um carro com um desempenho industrial sofisticado e que pertenceu a Al Capone, e que foi disputado entre os maiores colecionadores do mundo. O Sion Park também apresenta obras de arte e uma construção em ferro, que antecipa o famoso projeto do Palácio dos Cristais. É evidente que em Londres não deixamos de ver inúmeros museus, como havíamos feito em Paris, mas a grande atração, aquilo que mais motivava o interesse artístico, era a exposição do centenário de Turner, na Royal Academy, onde esqueci meu cachecol, e fui buscá-lo... E fui buscá-lo no dia seguinte. Era a prova inequívoca da honestidade britânica. Demos uma entrevista na BBC de Londres, que foi retransmitida para o Brasil, pela Rádio do Ministério da Educação. Falamos da atualidade deste mestre, um dos grandes antecipadores do impressionismo. Dias antes, vimos no Petit Palais a exposição comemorativa do centenário do impressionismo, a famosa impressão Sol Nascente, Tela de Monet, que deu nome àquele movimento. Enquanto em Londres, estava uma aquarela de pôr de sol feita por Turner, Sunset, Juan, circa 1829, alguns decênios antes, e que dir-se-ia, irmã da obra de Monet. Tudo isso e muito mais dissemos ao microfone da BBC, na certeza de estar adiantando, de forma profícua, o nosso relatório de viagem. Mas ficamos a considerar uma série de problemas relacionados às grandes cidades, às partes construídas e à noção de natureza que atravessa os tempos. Na obra de Turner, a paisagem adquire uma dimensão fantástica, uma grandeza sinfônica, uma transparência, uma imponderabilidade, uma ausência de limite que borra todos os contornos entre a generosidade e o dramático. E é comovente ver todos os seus pequenos desenhos, seus estudos como professor da Royal Academy, seus apontamentos de viagens, sua preocupação com outros mestres, como Tiziano e Rembrandt. E começamos a ver que Turner continuava a acontecer, a contaminar a sensibilidade das novas gerações, dando uma inusgotável presença em seus inúmeros trabalhos a encher salas e salas da academia, despertando o gosto de milhares e milhares de pessoas que se colocavam em longas filas. Pensamos na tela de Turner, existente no nosso Museu de Arte de São Paulo, e todo o esforço para trazer a presença dessas vocações criativas junto à gente nova daqui. E o mais espantoso era ver o estudante de Mogi tentando, em traços tênues, ver ao seu derredor, já com os olhos de Turner. Afinal, os gênios são apenas e exclusivamente homens. O resto é só publicidade mal orientada. Continuo? O bom mesmo seria esse processo de contaminação de interesses e possibilidades para muitos. Por isso fomos a Amsterdã ver a ronda noturna, assim chamada a tela que representa um retrato coletivo da patrulha de um capitão. Ficamos muito tempo diante da tela celebérrima e apreendemos que ela não tem o tamanho original. Tiraram alguns pedaços. No centro, a figura de um militar de farda amarela. Esse personagem, se não vai aqui muito de lenda, provou a indignação dos comitentes. Afinal, Rembrandt modificou, só para melhorar o quadro, a cor da farda. Isso foi considerado uma desconsideração. Daí para frente, ele pagou caro o sentido de sua composição. Morreu na miséria, mas pintou antes também o Boi Esfolado, que é um trabalho imorredouro no açougue da vida. Chegamos perto de muitos quadros e acontecimentos. Vimos o mito que havia de Rembrandt em Turner. Andamos pelas ruas só para pedestres, à maneira dos calçadões da Rua das Flores de Curitiba. Também andamos pela Rua de Águas, os canais. E realizamos pesquisas na Universidade de Amsterdã. Lá tem tanta coisa do Brasil que aqui não tem. Isso vai permitir aprofundar nossas pesquisas sobre os antecedentes do movimento modernista e a história da caricatura no Brasil. Vimos também a Rua das Prostitutas, apresentadas em vitrinas. Falta um novo Lautrec para restituir a humanidade e a violência que circunda aquelas criaturas. Mas o que mais se evidenciou foi a incrível proximidade com as recentes manifestações do hiperrealismo. Num momento, já não mais se sabia onde estavam as fronteiras entre a arte e a vida. Elas eram pinturas ou esculturas daquela cidade. Estavam nas vitrinas como qualquer mercadoria. Tinham a evidência de um outdoor e completavam o colerido das ruas como qualquer outra publicidade. Mas naquele mundo, onde a terra é conquistada ao mar, pelo trabalho e pela inteligência, onde tudo se adensa, a figura e a obra de Van Gogh emerge mobilizando todas as energias como se explodisse um vulcão no meio dos prados calmos e das vaquinhas sonolentes. O Museu Van Gogh é uma conquista recente, uma arquitetura moderna. Lá estão seus desenhos, suas aquarelas, seus estudos vários, seus inúmeros quadros e sua coleção de gravuras japonesas que pertenceram ao seu único herdeiro, o sobrinho, filho de Théo. Mas, além de tudo isso, o inverno já se aproximava e nós começávamos a esquentar os pés para enfrentar o clima europeu. As casas eram mais fechadas. O comércio tinha outra feição. Nada de mercadoria no meio da rua, como portugueses ou africanos. Tudo mais contido, como os diques e a geometria dos campos de tulipas ou dos quadros de Mondrian, cuja obra, em boa parte, está no Museu de Arte Moderna, junto ao Museu Van Gogh. Partimos para Milão. Lá deveríamos tratar do livro sobre Burle Marx, cujo texto já estava pronto desde 1971. Mas elaboramos nossos planos para reaver os originais. O editor não cumprir o contrato. Envolvido em outros problemas, fechou a sua livraria, a maior de Veneza, e já não manifestava nenhuma condição para satisfazer a pretendida edição. Permanecemos em Milão vários dias dessas demachas delicadas. Acresce a tudo isso que o frio e a chuva de Amsterdã, as grandes caminhadas e outras extravagâncias levaram conosco para a Itália uma impertinente gripe. Mas não podíamos ficar doentes. Tínhamos trabalho e dias marcados para retornar ao Brasil. Porém, tratamos de nos tratar, mesmo porque estávamos cercados de amigos. E assim despachamos muitos livros para Roma e fomos passar um fim de semana na casa do arquiteto Rosselli, que estava interessado em mostrar o seu projeto. Rosselli é autor de vários livros sobre arquitetura e pertence ao corpo da revista Lotus. Estivemos poucos dias juntos, respirando o ar puro das montanhas da Suíça, no meio da neve, desenhando e pintando, entre outros amigos artistas e o estudante de Mogi. Daí, poucos dias depois desse rápido e salutar fim de semana, passamos por Florença com destino a Roma, onde tomaríamos o nosso avião para retornar ao Brasil, tendo como bagagem o livro Frusto, de Boulé-Max. É verdade que paramos alguns dias em Florença e estivemos em Siena. Fizemos muitos desenhos, discutimos ou conversamos sobre as pinturas, eu e o estudante de Mogi. O lugar que ele mais gostou foi Roma. Paris também. Mas em Roma ele assistiu às provas finais da faculdade de arquitetura. Como ele, eu também. Participei da banca examinadora e vi professores falando bonito, com gestos expansivos. Pensei em Oscar Niemeyer, que uma vez me disse, você, ouvindo-os falar, pensa que são grandes arquitetos. Mas dê um lápis na mão e acaba tudo. Evidentemente, um exagero. É que ali muita coisa já está feita. Ninguém irá botar abaixo o Vaticano para construir um supermercado. Ninguém sabe, dirá o leitor incrédulo. Ninguém sabe o que é o dia de amanhã. Mas dos dias de ontem e das noites ficam sempre alguma coisa. Foi assim que, por proposta do estudante de Mogi, fomos à Praça de São Pedro assistir à missa de Natal. Realmente, assim, a gente vê a praça funcionando. Força total. Disseram mesmo que seria a inauguração do Ano Santo e iam abrir uma porta que andou fechada durante dezenas de anos. A curiosidade e os comentários dos italianos eram imensas. Zeffirelli, o cineasta, prepararam a iluminação. A luz era imponente. A cúpula resplandecia. E o povo lá fora, esperando abrir a porta. De repente, a voz fatigada do Papa. Venite, filioli. Venite. E a luz se fixou de uma porta que não se abriu. Alguém comentou. Vai ver que perderam a chave. Voltamos um pouco desapontados, mas o porteiro do hotel, sonolento sobre o balcão, nos atendeu explicando. Os senhores deveriam ter visto que beleza, que espetáculo na televisão. O Papa atravessou a porta santa, pisando sobre os tijolos. Nós estávamos perplexos. Mas que porta é essa que não vimos? Nós, senhores, não era aquela del mezzo. Era uma dela sinistra, que usa, como a Tone. Poucos dias depois, voltávamos. O dinheiro que sobrou deu ainda para outra viagem, de táxi, até Tívoli e Vila Adriana, na periferia de Cidade Eterna. Lá vimos o maior festival de fontes, uma verdadeira apoteose à água, hoje tão escondida e suja, pelos bueiros e galerias subterrâneas. No avião passaram filmes, inclusive um documentário sobre o Brasil, onde era oferecido como atrativo turístico umbigos de mulatas e o desafio dos requebros. Falamos da beleza natural do rio. Também comentamos que em Roma não existe aquela orientação clara e cartesiana de Paris. Lá, quando se pergunta, onde é o Palazzo Farnese, alguém responderá, perto da Piazza Navona, e assim por diante. Mas quem não sabe onde está o Coliseu, a Piazza del Popolo, é bom que não ande por Roma e volte para casa o mais cedo possível. Ainda sobrevevemos São Paulo. Um ilustre intelectual francês que morou aqui, observou. Veja, moro em Paris, num lugar lindíssimo. Vivo na Cidade Luz, com inúmeros serviços e atrativos. São Paulo, entretanto, quase não tem parques, logradores públicos. Porém, aqui existe um espaço novo, que não é o das ruas, das praças e dos jardins. É o espaço dos amigos. Os paulistas levam os amigos a sério. Por estas e outras, eles vão criando uma nova cidade, mais sutil e mais eficaz até. Chegamos, e ainda era 1974. O estudante de Mogi e nós, que lavramos o termo desse documento e damos fé. Em tempo. Quando voltamos, fizemos um relato verbal aos nossos colegas de departamento. Era diferente deste, mas também era um relatório. Será que a universidade não gostaria de contribuir para a edição do nosso livro sobre o Roberto Murlemax e a nossa nova visão da paisagem? Obrigada. Obrigada.